Em Manaus, os urubus se transformaram no maior risco para a aviação. Acompanhamos um sobrevoo neste helicóptero do exército. Os pássaros estão sempre à vista, muito próximo das pistas nos aeroportos. Em algumas áreas, voam em bando, aumentando o perigo de colisão com as aeronaves. Os pilotos que lidam com o perigo aviário no dia a dia precisam dobrar o cuidado e ter perícia ao desviar dos pássaros, principalmente na hora das decolagens e dos pousos. O piloto se esforça para manobrar e evitar o choque com os urubus. Este ano, um helicóptero como este colidiu com um pássaro em Tabatinga, a 1.107 quilômetros de Manaus. Por pouco, o acidente não causou uma tragédia. A gente consegue avistar de longe. O problema é quando a gente se é surpreendido pelo pássaro. O risco aviário é um problema que nós enfrentamos em todas as fases do voo. E, sem dúvida nenhuma, é um fator de estresse, um fator de preocupação para a tripulação. De acordo com a aeronáutica, o número de colisões entre aeronaves e pássaros em 2011 no Brasil chegou a 1.460. No Amazonas, foram registradas, este ano, 23 colisões só no entorno do aeroporto Eduardo Gomes. Na capital, portos, feiras e aterros sanitários facilitam a presença dos urubus nos arredores das pistas de pouso e decolagens. Possui algumas áreas de floresta onde há os ninhos, mas ela já é considerada uma espécie urbana, porque ela encontra aqui na cidade água, em vários igarapés ou mesmo lagoas, em pequenos lagos. Encontra oferta alimentar através das lixeiras nas ruas, através dos igarapés, de lagoas. Então, o urubu aqui em Manaus é uma questão grave. No mês passado, a presidente Dilma sancionou a Lei 12.725, que, entre outras medidas, cria a área de segurança aeroportuária. Uma faixa com raio de 20 quilômetros, onde a ocupação e o uso são restritos. Não podem atrair os pássaros. A lei também especifica multas para os contraventores e regulamenta o abate das aves. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está mais criteriosa quanto as autorizações para a construção de novos empreendimentos e atividades na capital. Existem as duas possibilidades. Em alguns lugares, algumas atividades terão que ser revistas mesmas. Nós teremos que chamar os empreendedores para que eles mudem completamente a forma de produção para se adequar à legislação. Em outros lugares, nós teremos que ter total interdição e estipular prazos. É lógico que deve haver o bom senso. De acordo com este analista ambiental do Ibama, a regulamentação do abate de aves é uma garantia jurídica aos órgãos competentes, em caso de extrema necessidade, para garantir mais segurança ao voo. Antes de sair abatendo qualquer animal que seja, é preciso que seja feito um estudo dos problemas específicos daquela área aeroportuária, seja feito um plano de manejo que vai ser vistoriado pela autoridade ambiental competente, ele vai ser aplicado e somente no caso desse manejo não dar os resultados esperados é que ia partir para o abate.